Você já parou para pensar que você faz parte de um grande universo? Um universo que envolve todos os seres humanos, todos os elementos do planeta Terra e todos os lugares que você convive, incluindo a sua casa? Casa é um espaço que tem quem divida com os pais, alguns com os amigos, outros com o crush. Tem quem mora com os avós, com aquela tia querida e até mesmo com animais de estimação ou plantinhas. Tem quem viva sozinho ou até aquelas cuja morada é o próprio corpo. As paredes são os prédios cinzas e o teto é o céu estrelado das grandes cidades. É por isso que devemos pensar como casa também, aqueles espaços que vão além do quarto, da cozinha, da sala de estar. Nos diferentes cenários, a casa é um ambiente confortável e acolhedor, onde sabemos que podemos encontrar apoio, um local que nos faz sentir como parte de algo deste universo. Na FAMEX, passamos por vários momentos juntos. Lá, encontramos pessoas que estão sempre dispostas a ajudar e que querem nos ver crescer. Lá, nos sentimos instigados a pôr nossos planos em prática, a expressar nossas ideias. Em momentos como esse, em que não podemos nos encontrar fisicamente, já passamos por diversos obstáculos e enfrentamos diversas barreiras. Mas o sentimento de pertencimento continua e, nesse período, a casa é a nossa proteção. A FAMEX é a nossa casa, nosso universo. Não importa se nos reunimos nas salas de aula ou em quadradinhos pelo Zoom. Ainda temos ao nosso lado aqueles que se importam conosco e é isso que constitui um lar. Continuamos aprendendo algo novo juntos, todos os dias, mesmo não estando perto. É por isso que levaremos os sete até você. Tá preparado? Então acompanhe a gente na sua, na nossa casa. Entre aí, só não repare a bagunça.